Fala meus amigos, saudações vascaínas, eu me chamo Fernando e você está no canal Gigante Cruz Maltino. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, que tem vídeos todos os dias aqui no canal e você não fica de fora de nenhuma notícia sobre o nosso amado e querido clube Vasco da Gama, beleza? Bom, e no vídeo de hoje vamos falar sobre reforços. O Vasco ainda está no mercado à procura de mais jogadores para o seu elenco. Vamos também falar sobre jogadores que já foram inscritos no BID da CBF e que já estão prontos para começar o Campeonato Carioca. Vou também falar sobre uma novidade, os jogos do Vasco serão transmitidos pelo YouTube, beleza? Tem mais informações? Fique aí e vamos às notícias, beleza? Bom, quero começar primeiramente com o Zé Gabriel do Internacional. A informação vem do Rio Grande do Sul. Segundo informações do site Revista Colorado, o Internacional está tentando negociar com o Vasco, o zagueiro Zé Gabriel, em troca do Bruno Gomes, apesar do gerente aí do Internacional não admitir o interesse do Internacional pelo Bruno Gomes, ainda existe, segundo a matéria do Revista Colorado. O Vasco está à procura de mais um zagueiro para o elenco dessa temporada. O Vasco está carente de zagueiros, de jogadores defensivos. O Vasco já está em negociação com o Zé Gabriel há alguns dias já. O Zé Gabriel não vem treinando com o elenco principal do Internacional, está treinando separado dos demais jogadores. O Bruno Gomes quer ser emprestado, possivelmente o Vasco vai fazer uma negociação em troca. Então, pode existir essa possibilidade do Vasco trazer o Zé Gabriel e o Bruno Gomes para o Internacional, os dois clubes fazerem uma troca aí, trazendo o zagueiro e o Vasco prestando aí o volante, o Bruno Gomes, para o Inter. Existe a possibilidade, não está descartada a possibilidade do Zé Gabriel vir para o Vasco, até porque ele está treinando separado por lá. O Vasco precisa de zagueiro, tem o Luiz Cangar, que possivelmente vai ficar só até o final do Campeonato Carioca. Caso ele se destaque, o Vasco vai estender o seu contrato até o final do ano. Mas vamos ver o que vai ser dessas negociações aí. O Bruno Gomes não quer ficar no Vasco e pode ser uma possibilidade do Vasco trazer mais um zagueiro para essa temporada. Bom, agora vamos falar sobre o Campeonato Carioca. A Ferre fechou uma parceria com o Flow Esporte Clube. Ao todo serão 16 jogos transmitidos ao vivo no Flow Esporte Clube. Ao vivo de graça, tá? Transmissão, como já falei, do Flow Esporte Clube pelo YouTube. O primeiro jogo a ser transmitido será o do Flamengo na próxima quarta-feira. E o jogo do Vasco, que será transmitido pelo Flow Esporte Clube, será Vasco e Nova Iguaçu na terceira rodada do Campeonato Carioca. No primeiro jogo, o Flow Esporte Clube não vai transmitir o jogo do Vasco. Será transmitido somente o segundo contra o Nova Iguaçu. O primeiro vai ser na quarta-feira no jogo do Flamengo. E tem essa novidade para a gente assistir os jogos de graça pelo YouTube. É uma parceria do Flow Esporte Clube, um canal muito grande que tem aqui no YouTube. Fala sobre esporte, fala sobre muita coisa bacana. E a Ferre fez essa parceria, essa novidade para a gente. Muitas pessoas não têm como pagar canal fechado, pagar PP View para assistir o Campeonato Carioca. E alguns jogos do Vasco vão passar no YouTube de forma grátis. 0800 para os torcedores vascaínos. É uma novidade muito bacana, gostei. E só a partir do segundo jogo que vai ser transmitido do Vasco. Mas as transmissões começam na próxima quarta-feira. Bom, e agora vamos falar sobre jogadores que estão deixando o Vasco. Tiago Reis foi apresentado como um novo reforço do Botafogo de São Paulo. E Caio Lopes, que deixou o Vasco recentemente do clube, deve assinar como Leganês da Espanha. O destino aí do nosso cria da base. E o clube possivelmente ele vai disputar nesse momento a segunda divisão do Campeonato Carioca. O Leganês disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Desculpa, não é Carioca, é Campeonato Espanhol. O Leganês é um clube aí da Espanha. E possivelmente o Caio Lopes vai para o Leganês, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Espanhol. É uma pena, Caio Lopes tem muito futuro aí no Vasco. Tinha muito futuro no Vasco, mas essa gestão acabou deixando o jogador de lado. Deixando o jogador sair de graça. Gerou muita polêmica. Assim como a saída também de Lucão, que está negociando aí com o Red Bull Bragantino. A gestão que a gente tem hoje não está nem aí com os jogadores da base. Deixam os jogadores aí indo de graça. Tiago Reis sendo emprestado. Caio Lopes. E demais jogadores aí saindo de forma muito bizarra do nosso clube. Mas fazer o que é a gestão de Jorge Salgado aí no comando. A gestão aí que não consegue levar o clube à Série A. Bom, e vamos falar agora sobre os jogadores inscritos no BID da CBF que estão aptos a jogar o Campeonato Carioca já na próxima semana. Vamos começar com o Isaac, que já foi registrado no BID. Léo Matos, Vitinho, Anderson Conceição, Bruno Nazário, Yuri Lara e o Everton, lateral direito, que veio do Red Bull Bragantino. Esses jogadores aí já estão inscritos no BID da CBF e já estão aptos a jogar o Campeonato Carioca. Bom, essas foram as minhas informações de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Eu vou ficando por aqui. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Fui, valeu!